Olá, Tutameia está ao vivo neste Brasil da pandemia criminosamente amplificada pela ação do senhor Jair Bolsonaro. Nós estamos aqui nos protegendo, estamos nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora, o Rodolfo, e do lado de lá da telinha fala conosco agora o sociólogo português, Boaventura de Sousa Santos, nós vamos ter uma conversa sobre as perspectivas do governo Biden, a Eleonora, você já conhece o professor Boaventura, mas a Eleonora vai apresentá-lo formalmente já daqui a pouquinho, fazer a primeira pergunta, mas antes eu quero te convidar, você que já está entrando aqui para a nossa entrevista, a Eleonora, o professor Boaventura, para que todos nós nos somemos num grande abraço, uma manifestação de solidariedade, de carinho às vítimas da Covid-19, aos parentes, amigos, conhecidos, colegas de trabalho, das vítimas da Covid-19 aqui no Brasil. É um número sempre crescente, já passou de 200 mil mortes aqui no Brasil, é o segundo país do mundo em números de mortes, e esse número, todos nós sabemos, poderia ter sido, poderia ser muito menor, ordens de grandeza menor, se tivessem sido respeitadas minimamente as recomendações da Organização Mundial de Saúde, das instituições científicas e médicas do Brasil. Isso não ocorreu, e o resultado é que nós temos essas mais de 200 mil famílias hoje enlutadas, o número, segundo o registro do consórcio de imprensa que monitora a Covid-19 no Brasil, chegou, às 13 horas de hoje, a 211 mil 646 mortes, 8.579.575 casos de Covid-19 no país. É um crime provocado pelo governo federal. Eleonora. Professor, boa aventura de Souza Santos, muito obrigada por você estar aqui, ainda que remotamente no Tutameia, é um prazer tê-lo aqui. Boa aventura, você já esteve aqui no Tutameia, sociólogo, professor catedrático jubilado de economia da Universidade de Coimbra, e a gente quer conversar com o senhor, boa aventura, sobre a posse, as mudanças nos Estados Unidos, sobre o mundo, sobre Portugal, sobre o Brasil. Vamos começar com os Estados Unidos. Há poucas horas atrás, houve a posse de Joe Biden, que fez um discurso, como esperado, pregando a união e apontando a enorme divisão que existe no país, e que ficou muito clara nos episódios do dia 6 de janeiro, com a invasão do Capitólio e tudo mais. Então, eu queria começar lhe perguntando, ele falou, inclusive, de uma uncivil war, né, ele lembrou a guerra civil e fez uma relação aí com a situação muito desagregadora, que a gente vê hoje nos Estados Unidos. Eu queria lhe perguntar, esse discurso de apelo à união terá efeito ou é apenas um exercício de retórico? O senhor acha possível o Joe Biden conseguir o mínimo de coesão no país, nos Estados Unidos? Muito obrigado ao Rodolfo e ao Leonor por estar aqui mais uma vez, estou também, é um prazer enorme e, obviamente, também me sumo à vossa homenagem às famílias e ao meu pesar e minhas condolências muito sentidas pelas famílias das pessoas que morreram e morreram desnecessariamente, muitas delas no Brasil, devido à política, fundamentalmente, a política criminosa do Governo Federal. Gostaria de registrar também o meu apoio e penso que é muito importante, já que o Governo Federal não faz um luto oficial por tanta morte, teremos nós que o fazer. e fazemos-lo não bem com gosto, porque estas coisas não se fazem com gosto, com muito pesar, mas com muita sinceridade. A sua pergunta é uma pergunta que está hoje na atualidade e eu tenho muito gosto em responder. Conheço, enfim, é uma sociedade que eu conheço bem, na medida em que nos últimos 35 anos vivi lá metade do ano, um dos semestres da universidade, entre agosto e dezembro, às vezes entre agosto e janeiro e, portanto, assisti, enfim, ao evoluir da situação que levou até Trump e à situação que a gente se encontra. Começando pelo fim, que foi a pergunta que me fez, não acredito, obviamente, que as palavras do Presidente nos Estados Unidos, como em qualquer país, obviamente, sobretudo um país presidencialista, como é os Estados Unidos, o Brasil, de alguma maneira também, tem muito peso, mas tem poder simbólico, fundamentalmente. Eu acho que ele falou, efetivamente, para aqueles países norte-americanos, que são a maioria, os que votaram nele, e talvez alguns outros, que realmente ficaram com o medo da situação em que o país estava, enfim, a entrar, de anomia, de violência e de guerra civil, de facto. Eu há muito tempo tinha previsto que poderia eclodir uma guerra civil, porque sempre me convenci que a nova geração de governadores, de presidentes populistas, de direita e de ultradireita, têm um princípio. Eles acedem ao poder democraticamente, mas não o exercem democraticamente, nem o deixam democraticamente. Portanto, os brasileiros podem ir sabendo o que é que acontecerá em 2022, 2022, se o senhor Bolsonaro for candidato e se, por acaso, não ganhar as eleições e achar que as ganhou. É uma receita que está aí no terreno e não podemos deixar de haver. Portanto, é um país extremamente dividido, que se foi dividindo ao longo dos anos e, fundamentalmente, a divisão assenta em muitos fatores, mas o grande fator é que os Estados Unidos, depois, sobretudo, da Segunda Guerra Mundial, foram esse mito, o mito que transformou os Estados Unidos no milagre americano, no excepcionalismo americano. É o país das oportunidades, é o país da liberdade, é o país da esperança, é o país de que qualquer pessoa da classe mais baixa pode chegar a presidente da república, pode chegar à universidade, toda aquela ideia da ascensão social e da mobilidade social ascendente, digamos assim, que se criou, foi o sonho americano, que criou aquelas classes médias com políticas muito consistentes, nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70. A partir dessa altura, o sonho americano começou a dar sinais de desagregação, ou de crise, pelo menos, e essa crise surgiu exatamente com a estagnação dos salários dos trabalhadores norte-americanos, que estão estagnados praticamente desde os anos 70. Portanto, a partir dos anos 80, vem a avalanche, a liberar-la em plenitude, e nós vamos assistir a uma liberalização da economia, da indústria, e que vai levar à desindustrialização praticamente total dos Estados Unidos. Portanto, o que é que sucedeu? O sonho americano acabou em pesadelo americano, para muito americano. Aquela ideia de que tinha a oportunidade e a oportunidade de chegar ao topo, desde que tivesse mérito e trabalhasse, começou a saber que isso, para a grande maioria da população, estava excluído. E, pelo contrário, aqueles que tinham acedido a uma classe média estavam exatamente a perdê-la. E, portanto, um grande sonho, uma grande expectativa, redundou numa grande frustração. E há uma parte da população norte-americana extremamente frustrada, e essa frustração podia ter sido aproveitada por movimentos de esquerda ou de direita. Na tradição dos Estados Unidos, nunca é a esquerda que se aproveita da frustração, foi a direita que se aproveitou, e, neste caso, quase uma extrema direita, porque são os grupos armados, que é uma especificidade dos Estados Unidos, não é a única, no Brasil também temos milícias, mas é o país onde, enfim, a liberalização do porte de armas, que é uma coisa recente no Brasil, mas é antiga nos Estados Unidos, fez com que surgissem muitos grupos, digamos, anti-sistema, revoltados com o sistema, porque o sistema não lhe está, de facto, a fazer cumprir a sua expectativa. Pronto, e, basicamente, foi neste... O Trump não é um produtor desta crise, ele é um produto da crise. Claro que a aprofundou. E de que maneira? Obviamente. Mas ele é um produto dessa crise, ele só chegou a poder um homem não preparado, um homem apenas de negócios, um homem com uma cultura política zero, um supremacista branco, um racista, um sexista, consegue chegar à Casa Branca, dizendo que era contra o sistema, um homem que, praticamente, nunca tinha pago impostos federais. Mas calcula-se agora que ele pagou, durante muitos anos, 760 dólares por ano. Portanto, é uma caricatura, obviamente, do que é que devia ser. Este homem chegou ao poder e vai o exercer, como prometeu, realmente destruindo o sistema ainda mais. Os governos de extrema-direita ou de direita, neste momento, em todo o mundo, não é só cá, não é só nos Estados Unidos, são muito bons a destruir, são muito maus a construir. Portanto, vem uma crise como esta da pandemia, obviamente mostrou toda a sua incompetência, tal e qual como o senhor Bolsonaro, mas, da mesma forma, foram negacionistas no início. Era a gripezinha também, o Trump fez isso. E, portanto, tudo isto levou ainda mais à frustração. Mas foi de tal maneira que, de facto, por mais barbaridades que ele fizesse, isso é uma coisa também que os brasileiros devem tomar atenção, por mais barbaridades que este homem fizesse, ele tinha uma base de apoio de fanáticos, inclusivamente, que se calcula que podem chegar até aos 30 milhões. Há muita gente que, para além dos outros que votaram nele, e, portanto, dividiu o país dessa forma. Portanto, o Biden chega, e bem, obviamente, com o único discurso que podia ter, um discurso de conciliação, de urbanidade, de voltar às instituições democráticas. Toda, hoje, a cerimória de inauguração, para quem analisar e quem é capaz de fazer sociologia visual, vê exatamente como há ali uma intenção dramática de restituir a normalidade ao país no meio de um teatro de guerra, não é? Porque há ali mais tropas em Washington do que as que estavam no Iraque. E, portanto, numa zona onde não há público, quer dizer, o presidente de todos os americanos não é a primeira vez, mas é poucas vezes em que a inauguração não teve público. E, portanto, mostra bem a situação em que se encontrou os Estados Unidos neste momento. Portanto, a guerra civil não acabou, ela pode ser declarada simbolicamente por o Biden como seu final, mas é evidente que ele terá que trabalhar muito para que se neutralize. E não depende só dele, depende também do Congresso. Já podemos ver se o quiserem, podemos analisar isso. Como é que se pode neutralizar o perigo Trump, que, obviamente, foi abalado, mas não está totalmente derrotado. Então, eu queria prosseguir exatamente com essa sua última frase. antes de a gente analisar mais aí as perspectivas e possibilidades do governo Biden. O perigo Trump. Ele pegou o helicóptero, antes de pegar o helicóptero hoje para sair de Washington, suas últimas palavras ali foram voltaremos de alguma forma. Muito... De alguma forma, né? Enfim, o trumpismo fica vivo e é um risco para a democracia norte-americana e, em consequência, para o mundo. Ela é um risco, obviamente, sobretudo porque tem um grupo de seguidores, não é ela apenas, é um grupo de seguidores que realmente não acredita, neste momento, no sistema e que está disposto a tudo, como nós vimos no Capitólio. Quer dizer, podem matar a Nancy Pelosi, podem matar, roubar os documentos federais, quer dizer, podem fazer tudo, de facto. Portanto, ele é um perigo. E como é que ele pode ser esse perigo? Bem, pode ser maior se ele não for destituído, obviamente. Se for destituído e se for punido a seguir de maneira a que seja proibido de voltar a concorrer a cargos públicos, políticos, digamos, é evidente que ele fica neutralizado como chefe de um partido político. O que não impede que ele vá criar um partido político. Fala-se muito que ele pode vir a criar um partido político exatamente com aqueles seus seguidores dentro do partido republicano que são significativos e que, naturalmente, o irão seguir. Aqui há uma incógnita, não é? Primeira, primeira incógnita, saber se ele é destituído e se é impedido. Acontecendo qualquer das hipóteses, de todo o modo, ele pode formar um partido. Pode, é não, pois, exercer nenhumas funções políticas. Mas, é muito difícil nos Estados Unidos esforar o bipartidismo. Tem havido muitas tentativas à esquerda e à direita. Normalmente, o que tem acontecido à esquerda, enfim, os partidos verdes, o Ralf Neider, movimentos alternativos que procuraram, de alguma maneira, que a hegemonia do Partido Democrático e do Partido Republicano se eliminasse. Pareceu sempre muito sólido. Mas, é evidente que o bipartidismo em todos os países onde ele existe, não está a ser nada sólido. Era sólido na Inglaterra. Já não é na Inglaterra hoje. Já temos mais três, agora quatro partidos. Era sólido na Espanha. Não é sólido, neste momento, na Espanha. Portugal sempre teve à volta de três, quatro partidos, que é o que tem agora, com a representação parlamentar. Até são mais. E, portanto, o bipartidismo nos Estados Unidos pode sofrer, obviamente, alguma entorça. Até agora, o que tem sucedido? A luta tem-se ocorrido dentro dos partidos. E, portanto, há uma tentativa para fazer, criar fações dentro dos partidos que os levem ou para a direita ou para a esquerda. No caso do Partido Republicano, a tendência tem sido para a direita, através de um movimento chamado Tiparte, que tem sido muito importante para levar o Partido Republicano para políticas que foram as políticas que apoiaram o Donald Trump. No caso do Partido Democrático, tem havido os democratas socialistas, dos quais o Bernie Sanders é o mais conhecido, o animador, e agora a Cássio Cortés, a deputada, e que tem realmente alimentado uma corrente mais à esquerda dentro do Partido Democrático. Portanto, como provavelmente dentro do Partido Republicano, por aquilo que a gente está a assistir ao líder, ao Mitch McConnell, o que ele acaba de dizer acerca do Trump, dá uma impressão que eles querem ver livre do Trump no Partido Republicano, pode bem acontecer que ele queira fazer um partido. Pode acontecer, inclusivamente, que isso seja um mal menor, não é? Porque o partido sempre é visível, tem que se legalizar, tem que ser visível o que estão a fazer. O que pode acontecer é que realmente este homem, que é turculento, que não tem contacto com a realidade, não tem a coragem que tiveram outros políticos quando chegaram ao fim, ou aceitarem a derrota, ou suicidarem-se, como aconteceu com o Hitler, ou com o Getúlio Vargas. Portanto, é um homem que não se considera, não tem capacidade para ter um contacto com a realidade neste momento. E, portanto, vive numa entourage que lhe diz que é um facto, ganhou as eleições e que foi vítima de uma fraude brutal. É a chamada grande mentira. E como há muita gente que vai seguindo nessa grande mentira, os Estados Unidos é um país onde essas mentiras são muito fáceis, é um país muito crédulo, aliás, e muito mal informado, devo dizer. O normal americano, o americano comum, conhece muito pouco do mundo, conhece muito pouco, e confia muito naquilo que recebem pelas redes, etc. Portanto, eu vejo aqui que pode haver um perigo, porque realmente há 300 milícias, pelo menos, enfim, de grupos organizados militares, com armados, militarmente, há pelo menos umas 300, segundo alguns, são milhares, mas pelo menos 300 estão muito bem localizadas, e, curiosamente, aumentaram estas milícias de brancos, supremacistas, racistas, sexistas, aumentaram muito depois da chegada ao poder do Obama, o que, obviamente, se explica, bem, eles viram a ameaça negra, que é a ameaça que eles têm, é que os negros e os latinos tomaram conta a prazo dos Estados Unidos, e, portanto, não há adversários, há inimigos. Os adversários, a gente conversa, com os inimigos, a gente mata-os, aniquilas. É isso que prevalece no campo do Trump neste momento. Portanto, é evidente que há um perigo aí, sem dúvida. Ainda no terreno do Trump, como é que o senhor acha que os empresários vão se posicionar daqui para frente? Porque o Trump certamente teve um apoio forte entre os empresários, que sempre, claro, a elite está sempre dividida em qualquer lugar, mas ali ele obteve um apoio, e nas últimas semanas, especialmente após o episódio do Capitólio, houve uma debandada, talvez uma preocupação com a imagem de certos grupos, inclusive grupos de mídia como o Facebook, YouTube, Twitter, de se afastar da imagem do Trump, talvez até querendo conquistar o apoio do governo Biden, tendo em vista que há muita discussão sobre a regulação desse mercado. Mas pensando na elite econômica norte-americana, ela vai abandonar as ideias de extrema-direita e vai caminhar mais para centro-direita? Como é que você vê o empresariado norte-americano nesse momento? Depende dos setores, são vários os setores do empresariado, os dominantes, é o capital financeiro. Se olharmos para o capital financeiro cuja opinião é publicada no jornal que eu, aliás, leio regularmente para saber o que é que eu estou a pensar, que é o Wall Street Journal, no Wall Street, obviamente, que ele sempre apoiou quase, até ao final, o Trump. Porque o Trump foi bom para os mercados financeiros. o Trump não houve, não tributou o capital, não fez nenhum, ao contrário, cortou mais impostos, cortou as regulações ambientais, portanto, aquele capital mais retrógrado, aquele que é o financeiro, digamos, que não tem preocupação com trabalhadores, porque faz dinheiro com base em dinheiro, não sabe que são trabalhadores, nem sequer isso. E, portanto, para esse setor, obviamente, que ele teve e continuou a ter, em qualquer momento que regresse, continuaria a ter o seu apoio. Aqui o capital está com quem estiver no poder, desde que não lhe queria ondas, e não devem estar muito preocupados com o Biden, porque não acredito que ele vá fazer muitos ataques a esse capital financeiro, porque a candidata do Partido Democrático, que podia fazer, e que era excelente, em meu entender, se ela fosse a candidata das primárias apoiada pelo Partido, que era a Elizabeth Warren, não foi aprovada. E, portanto, não será, obviamente, por aí que eles prevêem muita coisa. Outro setor é o capital das tecnologias de informação e de comunicação. É evidente que estas empresas tiveram uma lua de mel com o Trump, não é? Porque o Trump, com os seus tweeters, com os seus milhões de seguidores, obviamente que isto foi uma promoção para o Twitter, para o Facebook e, naturalmente, ganharam muito também, muito dinheiro com ele. Há um certo momento, no entanto, em que eles se dão conta de que o comportamento deste presidente tem um impacto sistémico. Eles realmente, desde que continuem a acreditar que o sistema capitalista, porque é assim, a palavra é essa, o sistema capitalista funciona e está íntegro, tudo bem. Agora, no momento em que verem que realmente o comportamento do Trump podia ter alguma virtualidade de perturbar o sistema, nessa altura, foram brutais e cortaram, digamos assim. Aqui o que é que se passa? São dois problemas. Normalmente só se fala de um problema, mas são dois, não é? O primeiro problema, obviamente, é que é uma decisão do senhor Dorsi e do senhor Zuckerberg que decidem cortar as contas. Não há nenhuma decisão democrática. O Zuckerberg tinha há pouco tempo num inquérito no Congresso dito muito claramente nós não aceitamos regulação. A regulação somos nós e nós somos tão grandes e tão muito maiores que os Estados nas nossas ligações que qualquer Estado que nos queira regular está condenado ao fracasso. Mais ou menos foi isso a mensagem. Quer dizer, este é um ponto, obviamente, não há aqui nenhuma democracia, a Europa neste momento debate-se exatamente com isto porque quer efetivamente que haja uma regulação democrática na Europa para o comportamento do Facebook e do Twitter, mas que não dependa dos investidores do Twitter ou dos donos do Twitter ou do Facebook, mas que dependa de uma instância democrática da Comissão ou do Parlamento Europeu. E há, obviamente, um debate muito grande dentre estas empresas e a própria Comissão Europeia. Agora, o outro problema para mim que é o mais importante é que o Twitter e o Facebook assistiram, contribuíram à destruição da democracia em muitos países sem fazer nada. Porquê? Porque não era a democracia deles que estava em causa. A gente sabe que a Inglaterra saiu da União Europeia através das fake news do Twitter e do Facebook. Está documentado isso hoje. Não aconteceu nada. Coitados dos ingleses, vai ser muito duro para eles viverem fora da União Europeia, que tinha dado um contributo extraordinário a este país nos últimos tempos, desde que acedeu à União Europeia. Sabemos que o senhor Bolsonaro é um produto das fake news do Twitter das redes sociais. Nada fizeram. O Narendra Modi, a mesma coisa, na Índia, isto é, eles colaboraram com a destruição da democracia enquanto não lhes tocava em casa. No momento em que lhes tocava na sua democracia, pararam. isto mostra efetivamente o desequilíbrio que há neste momento de poder nesta área no mundo. Portanto, eu penso que esse setor obviamente curtou com com o Trump. Vai acontecer em outros países, pode acontecer também no Brasil com o Bolsonaro. A lógica normalmente é sempre a mesma, como viram. Primeiro, os média hegemónicos enamoram-se destes candidatos populistas porque são notícias, porque dizem umas coisas pouco usuais, como se diz agora aqui em Portugal, que são insultos, que dançam, as televisões gostam de transmitir isso e os jornais. Há um certo momento que eles começam, esses candidatos por alguma razão começam a agredir essas redes, essas grandes canais da televisão e de jornais. Atuais viram-se contra eles e eles vão para as redes sociais. No caso dos Estados Unidos, Trump foi para as redes sociais e depois, no final, as redes sociais também o travaram. E ele hoje está praticamente incomunicado. Ele sai da Casa Branca da maneira mais humilhante. É claro que os norte-americanos têm estratégias visuais porque têm uma grande experiência de criar ilusões políticas de um momento para o outro. Puseram-lhe um tapete vermelho à saída de onde ele estava numa, que não era a Casa Branca, já o departamento tomaram o helicóptero, mas é evidente que é uma saída vergonhosa de um homem que só tem ali as televisões para poder falar porque não tem outra comunicação possível. de maneira que vamos ver a um terceiro setor do capital que é o capital industrial que está muito muito degradado nos Estados Unidos e que algum dele gostará desta guerra fria com a China que é de novo uma guerra totalmente manipulada politicamente para ganharem algumas vantagens mas de facto se a China de repente impedisse que um milhão e meio dos trabalhadores da Apple que trabalham na China para a Apple deixasse de trabalhar a Apple não podia obviamente fornecer os computadores que está a fornecer àquele preço que nos fornece portanto seria uma catástrofe de modo que eu penso que este capital está mais dividido acerca também quer a liberalização do comércio mas também quer-se defender vai ser o mais complicado de gerir nos próximos tempos para o Biden vamos voltar agora então a posse ao discurso do Biden se a gente se é possível encontrar pistas para sua atuação em alguns dos pontos do seu discurso eu queria agora destacar a parte referente ao racismo ele falou várias vezes de racismo usou a expressão racismo institucional condenou o supremacismo branco lembrou Martin Luther King e além de tudo a sua própria campanha teve a presença ou para sua vitória foi determinante talvez a ação do movimento negro nos Estados Unidos e o do movimento contra a violência policial também um assunto tratado no discurso enfim isso que indicações isso pode pode dar sobre a ação dele não dá muitas indicações obviamente que essa é uma talvez uma mudança digamos que é simbólica e que pode ser substantiva porque é que é simbólica é simbólica porque obviamente ele quer simbolizar a ideia da reconciliação e da união exatamente com esta diversidade inclusivamente do gabinete dele tem o secretário da defesa que é negro tem tem indígenas tem latinos tem gente de alta tem mulheres tem inclusivamente uma um dos membros do gabinete assumido LGBT portanto tem uma diversidade não só etnorracial mas também sexual de orientações sexuais portanto isso significa que há uma tentativa de mostrar que os Estados Unidos é isso é esse mesmo é essa cadinho onde se juntam todas estas origens e todas essas orientações isso obviamente que é bom é significativo em si mesmo é muito significativo aliás aliás a própria Kamala Harris também embora muita gente pensasse que quem devia ser a vice-presidenta devia ser a Stacey Abrams que foi a mulher ex-congressista negra a grande responsável pelo Biden estar agora descansado porque tem dois senadores democratas esta mulher ao longo de dez anos conseguiu juntar asiáticos latinos e afro num país num estado racista e supremacista de maneira que eles votassem nos candidatos democráticos mas no fim é Kamala Harris porque é mais conservadora e porque está mais próxima exatamente do capital ligado às tecnologias de informação é uma mulher do Silicon Valley e portanto certamente não é por ali que vai haver alguma regulação do Silicon Valley para ele portanto ela tem um valor simbólico obviamente substantivo depende das políticas porque afinal se vir bem as duas mulheres que estiveram na política americana com mais destaque nas últimas décadas nos 15 anos foram duas dois falcões não sei se a gente pode dizer falconas que é a Hillary Clinton e a Madeleine Albright duas mulheres nós na Europa tínhamos uma experiência que era a senhora Thatcher obviamente e portanto depende um pouco das políticas eu penso que hoje as mulheres quando entram na política e a pandemia mostrou isso eu acabei de publicar um livro acabei em Portugal no Brasil sai na próxima semana um livro pela editora Boitempo o futuro começa agora da pandemia à utopia e nesse livro eu tenho uma secção dedicada aos primeiros ministros mulheres porque foi curioso que nos países onde as primeiras ministras eram mulheres realmente o comportamento na luta contra a pandemia e a defesa da vida foi mais coerente foi mais eficaz misturou uma política com éticas de cuidado e políticas de cuidado o caso da nova gelândia é absolutamente fabuloso para mim a seguir ao papa talvez seja a política a política mais progressista do mundo hoje seja a Jacinda Ardern que é a primeira ministra da nova gelândia que tiveram realmente um comportamento extraordinário e portanto eu acredito que sim que possa haver essa mudança de género pode ser também muito boa para os Estados Unidos e era tempo que realmente ocorresse e eu vejo aí algum sinal de esperança nesse aspecto Rodolfo porque vamos ver se me falar da equipa do que ela é politicamente eu aí tenho as minhas reservas não é? porque esta equipa homens ou mulheres é uma equipa que parte dela vem também ou foi treinada por Obama está bem detrás não é? e esta equipa é um bocado intervencionista a América Latina não pensa que agora tem um amigo na Casa Branca não tem não tem os venezuelanos não tem um amigo na Casa Branca os cubanos não tem um amigo na Casa Branca secusam de estar descansados aliás se estiverem com muita atenção podem ver que anteontem o New York Times publicou uma nota que para mim é um péssimo augúrio para a América Latina era um artigo extremamente hostil contra o López Obrador do México tentando dizer que o López Obrador tinha sido um amigo do Trump e que certamente não seria um bom colaborador do Biden porque tem os mesmos problemas que o Trump isto é um insulto sem nome colocar o Obrador ao lado do Trump quando o Obrador é um homem com qualidade ética ou tem muitos defeitos politicamente mas é de uma qualidade ética que não se compara portanto isto é um mau pronúncio é um mau pronúncio os Estados Unidos não serão menos intervencionistas com o Biden porque é uma política que está para além dos governos já é uma política que está no complexo industrial militar dos Estados Unidos como a Guerra Fria com a China tudo isso vai continuar agora será provavelmente mais subtil às vezes nem tanto como a gente sabe não foi o Obama que pôs o telefone da Presidente Dilma sobre escuta não foi o Trump não é podemos dizer até que o Trump não invadiu tentou fazer uma invasão da Venezuela mas que através de mercenários foi um fracasso ridículo nem sequer teve digamos a grandeza de uma plaça da invasão da Bahia dos Porcos não é da plaça Riron da Playa em Cuba nada disso de modo que não sei acho que há muitas coisas em aberto e só agora é que vamos começar a ver exatamente qual vai ser o seu papel ser no meio do Oriente uma coisa talvez seja onde eu prevejo alguma mudança é que não vai ser tão lacaio de Israel tão dedicado à causa porque era quase patológico o que o Trump fez sabe-se lá porquê de subscrever a agenda israelita até ao limite até reconhecer colórias como uma colónia vergonhosa que é do povo Sarawi em Marroco do Marrocos que é uma colónia considerada como tal pelas Nações Unidas para além do que se passa com o povo palestiniano neste momento de modo que aí sim eu acredito que o Biden mudere um pouco porque sabe que a comunidade judaica dos Estados Unidos também está dividida a reação respeito um ponto fundamental aí para olhar os Estados Unidos no mundo é a questão da China a China vai ser esse ano o único país que vai crescer no mundo em plena pandemia o ano passado né 2020 e o Trump ao fim fez muita provocação em torno da China como é que o senhor vê esse embate China Estados Unidos o senhor acha que o Biden vai acalentar esse embate o senhor falou agora da questão do capital americano na China né que sempre é uma complicação mas como é que o senhor vê a China se aproveitando né de certa forma dessa situação nos Estados Unidos nos últimos anos em que os Estados Unidos perderam espaço no cenário internacional e a China está aproveitando muito bem acabou de firmar um acordo com a União Europeia também com seus vizinhos lá os Estados Unidos ficaram com a África os Estados Unidos ficaram alheios a isso ele vai tentar de alguma forma neutralizar esse avanço da China vai tentar que essa guerra fria como o senhor citou no início fique mais fria ou não vai mudar o tom obviamente vai começar com o desejo de uma certa de uma certa não digo conciliação mas uma certa deitante baixar o nível da agressão da retórica agressiva mas a luta comercial de influência vai continuar porque é uma coisa histórica obviamente entre a China que cresce neste momento a China foi a economia mais desenvolvida do mundo durante séculos até 1750 era a grande potência económica e só começou a decrescer mesmo em 1800 ainda era 20% do comércio internacional era da China os reis europeus vestiam-se com o que? com a roupa que vinha da China a sua louça que tinham nos seus jantares na corte era o de onde? era o da China portanto tudo se producia da China como agora de novo portanto a China perdeu durante um pequeno período em que passou nos anos 70 60 70 estaria aí com 6% do comércio mundial mas já está outra vez com mais 20% e segundo os estudos da CIA que eu também estudo regularmente ela será em 2030 provavelmente até antes a primeira economia do mundo e portanto há aqui uma uma movimentação histórica que obviamente os Estados Unidos dificilmente podem tolerar e vão usar as armas que têm têm duas armas têm algum avanço tecnológico ainda superior à China no que respeita a alguns sistemas da internet e do sistema das redes e da comunicação eletrónica que ainda são patentes norte-americanas e que é preciso sei lá o Android por exemplo que os chineses estão a desenvolver mas ainda os telemóveis os celulares chineses o Huawei ainda usa o sistema Android mas os chineses estão já a criar um sistema para ser autórico há dois sinais que mostram em meu entender que as coisas não vão vão melhorar de tom mas não de agressividade talvez no terreno comercial zonas de influência onde o Brasil está e etc sobretudo quando se aproveita que aquela que os Estados Unidos perderam uma guerra que foi quase infantil e que depois obviamente levou também que outros países perdessem imagina agora a Leonel Rodolfo se os BRICS existissem imagina a Rússia a China a Índia a África do Sul e o Brasil onde é que estão as duas vacinas mais prontas mais gratuitas disponíveis no mundo a da China agora da Índia mas é os princípios ativos são da China a primeira coluna é a China é o Coronavac e o Sputnik russo o Brasil era um dos países dos BRICS estaria neste momento numa situação em que estaria à sua disposição certamente as vacinas e teria tido muito maior proteção não realmente a primeira coisa dos Estados Unidos foi tentar insular a Rússia a China e realmente desfazendo os BRICS e começou pelo país mais frágil porque era mais democrático foi o Brasil com o golpe contra a Presidenta Dilma e obviamente depois tentou isolar a China mas a China era muito poderosa obviamente e agora quando vimos essa coisa patética de o Trump estar a gritar todos os dias contra o vírus chinês e os médicos e os enfermeiros norte-americanos estarem ansiosos pelo próximo carregamento de luvas de máscaras e de ventiladores que vêm obviamente da China a China é a fábrica do mundo neste momento portanto eu penso que o que vai acontecer são duas coisas que eu penso que são preocupantes uma é preocupante por exemplo a China a última decisão do Comitê Central a orientação do Presidente da China pelo via do Comitê Central para as Forças Armadas é que se preparem cada vez mais para a Guerra Espacial portanto isto vem é resposta a uma notícia a um artigo do Foreign Affairs de há algumas semanas que é normalmente a revista que normalmente formula a política internacional dos Estados Unidos que vem dizer que dentro de 10 anos é possível haver um conflito armado com a China isto é o que está no Foreign Affairs e aí a China está-se a preparar também para essa eventualidade e toda a gente sabe que esta próxima guerra não é uma guerra regular será uma guerra cibernética será uma guerra no ciberespaço e é por isso que agora vós entendereis porque a razão é que o ano passado as dois grandes sistemas de patenteamento de novas patentes em 2019 foram por um lado organismos vivos que são as células que também significam uma apropriação da vida e as patentes para soldados robôs ou seja as próximas guerras serão conduzidas por robôs esta é a proposta que parece que está no terreno e tanto bem as patentes da China como dos Estados Unidos por outro lado um sinal melhor digamos assim é um facto da China no último congresso do Partido Comunista ter decidido que tem que produzir mais para o mercado interno depender menos externamente portanto querem mais autonomia e aumentar o mercado interno portanto aumentar a demanda interna o que significa criar mais classes médias porquê? porque realmente tem medo que haja bloqueios no comércio internacional e claro a China com dois bilhões de pessoas é um mercado suficientemente grande e é por isso que ela está o único país que está a crescer no mundo depois desta pandemia mostra bem a resiliência deste país gostemos ou não é essa a realidade e as relações com a Rússia? de parte de quem? por parte da China? Estados Unidos e Rússia no caso dos Estados Unidos e Rússia há aliquotas muito complicadas que a gente nunca entendeu porque o Trump geriu o país realmente em função dos seus investimentos e tinha investimentos na Rússia que queria promover não queria pôr em causa aliás não sei se viram que alguns dos seus auxiliares nos últimos tempos do seu governo depois do ataque ao Capitólio a grande preocupação do Trump era o destino da marca Trump quando viram uma série de associações que cancelaram os torneios de golfo nos seus resorts congressos que estavam marcados para os seus hotéis e que foram desmarcados o Deutsche Bank que disse que não queria fazer mais transações com o Trump ele ficou preocupado portanto como a sua empresa não o seu país na verdade portanto na Rússia era uma mistura de interesses económicos e também de interesses políticos eu penso que eu acho que os Estados Unidos vão manter uma linha de distanciamento em relação à Rússia obviamente porque a Rússia é o parceiro agora menor da China não é? é um parceiro que tem obviamente muita população tem a riqueza de petróleo que é fundamental e do gás natural mas não tem de maneira nenhuma um avanço tecnológico e é um país nuclear obviamente a seguir aos Estados Unidos portanto eu penso que os Estados Unidos vão continuar a querer isolar estes dois porque é muito importante para eles e eles vão continuar a unir-se inclusive já há um tratado chino-russo de que as suas transações nos recursos naturais até o petróleo já não são feitas em dólar são feitas em yuan portanto há uma tentativa eu penso que o dólar também se ameaça que o dólar pode não sobreviver muito tempo é uma questão que o Biden tem que dar confiança ao dólar para que ele possa continuar a sustentar-se e a verdade é que também se notar na última década quem comprou mais ouro no mundo foi a China e a Rússia não é por acaso pode não em relação aos conflitos no mundo o senhor acha que o Biden vai ter uma postura mais militaresca se fala muito que os democratas sempre ambos sempre são muito militarescos embora nessa última como o senhor observou nessa última nessa gestão Trump isso não tenha ficado tão evidente foram frustrados em relação por exemplo ao Irã o Oriente Médio o senhor acha que o Biden vai ter uma atitude mais belicista em relação ao Irã eu penso que o Biden tem uma certa dívida para com o Obama e provavelmente quer desfazer toda a animosidade que foi criada com o Irã com o Irã porque era o tratado que foi obviamente a obra do do Obama mais interessante durante o seu mandato não é? e portanto é natural que ele queira fazer aí uma detente quanto ao resto o Obama foi um político intervencionista aliás que introduziu dimensões de guerra absolutamente repugnantes do ponto de vista moral foi ele que aumentou e multiplicou os drones militares e portanto o assassinato a partir de aviões não tripulados e isso obviamente que criou um desequilíbrio nas regras da guerra que destruiu um país o Iêmen ou o serviço de uma potência completamente reacionária que é a Arábia Saudita mas que é aquela que sustenta o dólar não é? portanto eu acho que o complexo industrial militar nos Estados Unidos tem muito poder aquelas empresas precisam de continuar a produzir armamentos se não se vende ali tem que se vender a colar se a guerra não é aqui tem que ser a colar eu penso que nesse aspecto não estou muito otimista eu queria voltar à América Latina o senhor falou que a América Latina não se engane em ter que vai ter um amigo na Casa Branca o senhor descarta então a possibilidade de suspensão dos bloqueios contra Cuba e Venezuela eu penso que nesse domínio o casar Cuba é natural de novo eu estou a tentar ver que o Biden como digo tem essa dívida para com o Obama em relação a Cuba Obama tinha sido um homem do desanoveamento não é? tinha procurado ter uma outra relação com Cuba e é natural que isso venha a ocorrer não é? no entanto no que respeita à Venezuela já não é assim porque a Venezuela é um país rico em petróleo e os Estados Unidos a sua diplomacia é da apropriação de recursos naturais é por isso que intervieram também no Brasil e portanto quem declarou que que a Venezuela era uma ameaça séria e urgente para os Estados Unidos foi o Obama e portanto eu não acredito que o Biden vá mudar significativamente a política em relação à Venezuela é natural que a que a altera nas margens por exemplo é evidente que esse fantoche de Juan Gaidó que agora nem sequer é deputado é a grande vergonha da União Europeia eu acho que a União Europeia estava convencida que o Trump ia ganhar as eleições e portanto aceitaram essa farsa desse senhor que tem realmente causado muito dano aos venezuelanos porque administra as reservas que estão nos bancos internacionais inclusivamente aqui em Portugal também portanto eu penso que provavelmente Biden pode se orientar mais para a oposição interna que está e que não quer de maneira nenhuma Gaidó e olha-se para isto quando vemos as eleições na Venezuela que foram realmente muito mais livres do que se pensa na União Europeia ou até no Brasil hoje em dia porque houve realmente oposição e a oposição dos partidos tradicionais dos que estiveram contra o chavismo a aliança democrática com o PEI os dois partidos antigos digamos de direita e esses foram as eleições não vou contar eles estão a ver que pode ser um processo longo mas lá chegarão e eu penso que são esses que provavelmente serão os mais apoiados por Biden obviamente essa posse de Biden é uma derrota para o Bolsonaro é ruim para o Bolsonaro ao mesmo tempo a gente viu como o senhor assinalou no início quer dizer todo o golpe contra a presidenta Dilma foi gestado na gestão foi feita na gestão Obama como é que o senhor vê o Brasil o governo Bolsonaro agora sobre sobre Biden é muito importante eu penso que a vitória do Biden tira realmente um ventilador ao Bolsonaro só que o Bolsonaro tem vários ventiladores não é? este ventilador é importante e obviamente que vai tirar pelo menos ele viu que pelo menos nos Estados Unidos não deu resultado tentar invadir o Capitólio mas também pode pensar é um homem como ele é com pouco contacto com a realidade pode exatamente pensar até o oposto do que eu acabei de pensar e dizer que talvez até tenha contacto com a realidade que nós nem conhecemos dizer assim pois é isso não é possível nos Estados Unidos mas vai ser possível no Brasil porque eu já tenho oito ministros militares não sei quantos milhares de militares nos escalões intermédios do governo nós estamos a assistir a coisas absolutamente caricatas no Brasil como agora esta nota do Augusto Aros do Procurador-Geral da República dizendo que um estado de emergência é a ante-sala de um estado de defesa ou seja é quase um convite a dizer bem os militares têm que tomar conta disto não é? quando um homem um procurador democrático faz isto eu não sei onde é que está a democracia brasileira com toda a franqueza o país o fórum social mundial que nós vamos começar na próxima semana por via virtual e eu estarei a ter mas quase tenho vergonha de dizer estas coisas não é? portanto há aqui um apoio internacional que de alguma maneira lhe vai faltar digamos assim agora é evidente que também não é assim tão essencial quanto isso porque os estrategas da política do Trump estão livres não é? o Steve Bannon que é o amigo do clã Bolsonaro foi perdoado é natural que volte a ser incriminado tem outros crimes possíveis provavelmente mas para já foi perdoado e portanto vai continuar a criar estrago aliás o Trump perdoou-lhe porque certamente quer que ele o apoie para a próxima entrada na política dele na política no futuro portanto eu penso que o que vai decidir um pouco neste momento o Bolsonaro não tem um apoio internacional para o golpismo como ele tentou do autogolpe e agora eventualmente para umas eleições agora eu tenho vindo a dizer aos meus amigos e amigas brasileiras quer dizer a única maneira de afastar o perigo Bolsonaro é fazer a destituição o impeachment agora e não é por causa das coisas internacionais é por seu comportamento genocida nesta pandemia quer dizer um país que não deixa as empresas chegar o oxigênio a Manaus francamente já tínhamos muitos vocês sabem que há várias queixas duas delas foram aprovadas no Tribunal Penal Internacional contra os povos indígenas porque é evidente que este senhor se for candidato não vai aceitar a derrota ele só aceitaria se a sua derrota fosse uma derrota muito expressiva e provavelmente não vai ser lembra-se que o Lopes Obrador teve que aguentar três eleições que ganhou mas que lhe foram roubadas porque a margem era pequena ele teve que ganhar por mais de 30 milhões para poder ganhar as eleições e ser reconhecido como estava portanto este senhor não vai reconhecer e vai entrar na mesma dinâmica e como nós já vimos a possibilidade e a apetência dos militares de voltarem ao poder do qual afinal nunca saíram uma vez que a transição democrática no país nunca permitiu um julgamento do terrorismo de Estado do Estado fascista da ditadura há aqui um perigo obviamente a única maneira seria realmente impedi-lo agora de voltar a cargos públicos mas para isso são precisos 342 deputados e que nós neste momento temos cento e poucos que já se manifestaram a favor sem surpresa mas há muito trabalho político a fazer aliás eu penso devo dizer que a minha grande sendo um amigo do Brasil e trabalhando tanto no Brasil às vezes o estrangeiro fora dos nossos países até pensam que eu sou brasileiro eu fico surpreendido porque é que o Brasil não veio para a rua porque é evidente que uma destituição estiveram na rua porque a classe média quando quer vem para a rua foi assim na ditadura de 64 contra o Jango e foi assim contra a Dilma mas a classe média não vem e o povão também não vem os movimentos sociais não estão a conseguir mobilizar agora também pela pandemia é um pouco mais difícil mas com um bocado mais de força fazem-se panelaços etc mas teria que haver uma expressão de mobilização que realmente significasse uma ameaça para este senhor de que realmente ele tem que tem que sair porque mostrou não só a incompetência eu acho que há aqui intenção há aqui um dar o enismo social isto é livrar-se o Ailton Krenak não sou tão radical quanto o meu amigo Ailton Krenak que diz que o capitalismo encontrou uma maneira de se libertar de metade da população do mundo mas o senhor Bolsonaro encontrou uma forma de se libertar daquelas populações que ele despreza obviamente que são populações pobres e negras e portanto é isso que nós estamos neste momento e este seria a grande oportunidade para se provocar o impeachment de Bolsonaro porque vos digo internacionalmente sabem qual é a pergunta que me fazem mais é esta se este país destituiu a presidente Dilma com aquelas provas o que é que é preciso mais para destituir este presidente o que é que um presidente tem que fazer ainda pior para que possa ser destituído aparentemente nada portanto é esta a situação em que a gente se encontra no Brasil e eu penso de facto que as notícias que vêm do norte são um pequeno ânimo para as forças democráticas no Brasil isto é ele não vai ter o amigo na Casa Branca sempre a lhe dizer sim senhor siga que é sim nós estamos consigo etc etc não vai ter esse apoio e isso é importante e em relação a oposição brasileira que o senhor conhece bem qual deveria ser a estratégia então para forçar ou para colocar em prática essa questão do impeachment que é fundamental para interromper assustar esse genocídio que está em curso o que a oposição deveria fazer o problema é que há coisas que não acho que era possível fazer e que não é possível agora fazer porquê porque realmente não se fez uma reforma política no Brasil que permitisse que um congresso refletisse os interesses do Brasil e a diversidade do Brasil aceitámos efetivamente que o Brasil pudesse vir a ser dominado no seu congresso pela Bíblia pela bala e pelo boi e portanto não representou o Brasil de maneira nenhuma a mesma bancada maior que a do PT é minoritária e a esquerda é minoritária como sempre foi e portanto isso torna muito mais difícil até porque os brasileiros têm sempre muita inovação capacidade de inovação falam de uma coisa chamada centrão que é direita não é centro a nenhuma parte do mundo mas o Brasil é centro apenas porque não é extrema direita digamos assim ou ultradireita mas é direita obviamente essa direita não goceia a direita nunca teve princípios em geral ela não goceia ela calcula quais são os seus interesses etc a burguesia brasileira ainda não se convenceu que se tinha a libertar do Bolsonaro que seria útil porquê? porque ainda lá está o Paulo Guedes enquanto lá estiver o Paulo Guedes é evidente que eles querem as reformas ainda e não fizeram todas as reformas que queriam portanto é ele que está a assegurar para esse setor da burguesia o o o Bolsonaro claro que obviamente seria diferente se houvesse um congresso mais democrático obviamente e se houvesse um movimento popular eu penso que não há destituição era bom que os políticos houvessem no Brasil não haverá destituição do Bolsonaro sem o movimento popular sem o levante popular fora dos congressos tem que haver pacífico com regras de segurança inventem o que quiserem por outro lado era muito importante que as esquerdas se unissem e neste momento até são as forças democráticas eu até escrevi um livro chamado Esquerdas do Mundo Univos em que tem sido sempre o meu drama é porque é que as esquerdas se unem mais à direita do que propriamente a outras forças de esquerda eu acho que neste momento estão a começar a dar-se conta que estamos num mundo novo um mundo pré-fascista e portanto as esquerdas têm que realmente sem perder a sua identidade unirem-se de uma maneira pragmática e portanto se o fizessem aliás nós estaríamos já hoje melhor estaríamos melhor em São Paulo estaríamos melhor no Rio de Janeiro nas eleições municipais portanto eu acho que neste momento já há certamente um acordo entre as forças de esquerda para o seu impeachment mas é evidente que há o tal central e eles vão calcular efetivamente se merece a pena para os seus cálculos políticos tudo vai depender há uma variável aí que também não se fala muito mas a variável deles é quem vai ser o presidente em 22 eu dava a impressão que a burguesia do Sul aposta no Dória obviamente é praticamente provavelmente o seu candidato e tem que fazer os cálculos o que é que é melhor para o Dória se é o impeachment se é deixar apodrecer o Bolsonaro até 22 e depois fazer eu acho que é perigoso a burguesia brasileira é muito preguiçosa também a pensar e portanto também não faz bons cálculos políticos e dá muito tiro no pé e este pode ser um deles a pandemia foi um fator importante na derrota de Trump muita gente coloca esse desastre sanitário nos Estados Unidos como um fator essencial até porque na economia as coisas não estavam tão ruins a pandemia pode derrotar e pode ser um fator para a derrota da extrema direita também aqui porque a percepção hoje as pesquisas mostram um apoio ainda grande para o Bolsonaro embora cadente mas essa tragédia sanitária no Brasil a exemplo dos Estados Unidos e talvez em outros lugares do mundo pode ser um fator para enxotar a extrema direita do cenário ou reduzir a sua participação e essas últimas pesquisas que a senhora cita elas são anteriores ao conhecimento do Brasil pelo Brasil da tragédia ocorrida em Manaus e que muitos dias pode se espalhar para o resto do país aliás no Pará o Pará já está sendo atingida por ela eu acho que no que respeita a isso é evidente que eu não nós temos que dizer que todos os governos da direita digamos tiveram uma posição que foi defender a economia em vez de defender a vida o Boris Johnson na Inglaterra o Trump nos Estados Unidos o Bolsonaro no Brasil o Narenda Modi na Índia a falar de alguns era a ideia que protegiam a economia e portanto a vida tinha que ser um bocadinho deixada de lado a verdade é que nem protegeram a vida na economia ao contrário desculpe mas a economia americana estava numa lástima o aumento do desemprego é brutal a única diferença que tem os Estados Unidos é que eles podem imprimir dinheiro sem desvalorizar o dólar e portanto é o que eles têm feito chama-se quantitative easing quer dizer é imprimir dólares para dados de auxílio emergencial mas não estão a imprimir não estão a criar novos postos de trabalho e de qualidade a economia está de rastro neste momento o que não está de rastro é o setor das comunicações e o setor financeiro esse sim mas isso não é a economia toda ainda hoje no caso do Brasil há uma crise económica obviamente não é e portanto e ela é gravíssima e tudo vai depender exatamente agora falava do auxílio emergencial pois é uma boa parte também da sua popularidade vai depender um bocado de saber se o auxílio emergencial vai continuar ou não porque se põe a burguesia dentro de uma camisa de varas porque obviamente se continuar até 22 o teto dos gastos vai pelos aros portanto que eles impuseram de uma maneira arbitrária e portanto como é que eles vão gerir isto orçamentalmente é muito complicado não é e portanto a minha ideia é que é mais a crise econômica misturada agora com o caráter patético do desgoverno da luta contra a pandemia que é um desgoverno patético e por vezes ridículo internacionalmente o vosso chanceler obviamente é motivo de riso em todo lugar o ministro da saúde que vai dizer a maior vacinação do mundo quer dizer ele pensa que tem maior população que a China ou que a Índia obviamente que a maior vacinação do mundo neste momento em avanço é da Índia mas que está a ser planeada por isso é que o avião brasileiro não pode sair sequer do Recivo mas eu não tenho noção nenhuma disto realmente é gente incompetente ela foi lá foi lá aposta para destruir e para pôr os interesses mais retrógrados do Brasil e não sabe fazer mais nada e é isso que eu penso que se a burguesia tiver um bocadinho de cabeça e um movimento popular tiver mais agressividade nas ruas este presidente pode cair e era bom que caísse porque não pensem que vai ser tão fácil evitar que o Capitólio estive ao Palácio do Planalto seja invadido em 22 como acabou por ser nos Estados Unidos que foi inextremes foi evitado pode ser que isso não seja possível no Brasil basta lembrar que até já quiseram incendiar e pôr na prisão em Conselho de Ministros os ministros do STF é de esperar tudo então queria de novo voltar voltar aí para os Estados Unidos apesar que a conversa sobre o Brasil sempre nos anima enfim é um assunto que que a gente é terrível e a gente tem estranhado o tempo todo sofrendo e também pensando nisso como isso pode ser mudado mas só de qualquer forma voltamos aí para os Estados Unidos o senhor falou lembrou a ação da Stacey Abrams e queria ver que que impacto pode ter no governo Biden essa essa dívida que ele que ele tem não só com ela mas com o movimento negro de modo geral e também com o movimento sindical que teve uma participação importante aí na reta final do processo eleitoral é evidente que que ela vai vai tomar muita atenção e vai tentar tomar políticas como digo agora simbólicas e depois talvez substantivas para enfim minimizar os danos causados as populações negras também são populações pobres portanto aqui o problema todo é de saber o que é que o Biden vai fazer em duas áreas absolutamente fundamentais primeiro no emprego porque grande parte da população negra está desempregada neste momento uma boa parte na alguma cidade nas cidades que onde houve mais esses tumultos nos últimos anos em segundo lugar uma boa parte da população jovem negra está presa porque foi realmente a maneira de conter toda a militância negra foi prendê-la não é e portanto o senhor vê que as 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 prisões americanas no que respeita à população entre 20 e 29 anos é predominantemente negra neste momento portanto vai continuar porque o sistema prisional norte-americano é privado em parte não é portanto é um negócio ele tem poder vai ter disponibilidade para desencarcerar que é o que tem que ser feito para que não seja por qualquer pequena ofensa a pessoa vai para a prisão e fica lá muito tempo a gente sabe o que é que acontece no Brasil que é exatamente nós temos no Brasil neste momento quase 800 mil presos no Brasil não é e a grande parte são jovens e são negros e a maior parte nem sequer foi julgada cerca de metade talvez talvez menos mas à volta disso está em prisão preventiva portanto é uma situação muito semelhante o racismo brasileiro é apenas um bocado diferente do racismo norte-americano e é muito diferente mas é igual no que respeita a achatar as possibilidades da vida da população negra não lhes dando condições de habitação não lhes dando condições de vida e mesmo quando elas melhoram depois pioram logo a seguir como se viu com a situação das empregadas domésticas e o ressentimento que a classe média brasileira teve quando viu que as suas empregadas domésticas tinham direitos que é uma coisa que não imaginavam que elas pudessem ter é o racismo estruturado da sociedade brasileira portanto eu penso que o Biden não tem grande espaço para fazer medidas de fundo ele nunca foi um homem de medidas de fundo as medidas de fundo seriam o Bernie Sanders não é ele mas acredito que a Kamala que também é uma mulher extremamente conservadora é uma Obama digamos assim do género feminino mas é melhor que nada obviamente eu preferi obviamente já viram que eu preferi a Stacey Abrams porque ela indicou o que é que a esquerda também devia fazer no Brasil obviamente porque a esquerda não vai para as favelas não vai viver nas favelas não vai a reuniões onde as pessoas vivem quem lá vive e quem as indotrinas são os pastores evangélicos conservadores porque o pessoal de esquerda já não quer viver o senhor também já tem idade e a Leonor lembra-se que o PT também tinha células e as células estavam em todo lado nos bairros nas universidades nos sindicatos nas empresas também era comunista tradição comunista não quero lá saber era em democracia não era no sistema de partido único era uma maneira de auscultar o que é que o povo está a pensar eu penso que a esquerda não tem linguagem neste momento no Brasil para se ligar com as classes populares e às vezes são estes pois eu não tenho nada contra a religião como pode imaginar mas tenho contra a utilização política da religião aliás até mudou muito bem como pastor evangélico daquelas minorias de esquerda que existem no Brasil e que é muito bem não vou referir o nome para não ofender mas toda a gente o conhece que é bispo mas portanto é isso que eu acho que nós temos que terem atenção mas enfim não foi a Stacey ela aliás tinha perdido a última candidatura dela à governadora na Geórgia mas esperemos que o trabalho dela que é um trabalho de base que é isso que muita esquerda perdeu no mundo era o que o Bernie Sanders vem a fazer com um movimento chamado a nossa revolução que é trabalhar nas comunidades nos bairros nas organizações e sem estar a pensar em partidos nem estar a pensar em eleições eu penso que este trabalho a Stacey levou 10 anos a fazer isso os políticos normalmente são sempre a pensar nos próximos 4 agora se calhar tem só a pensar nos próximos 2 e portanto é complicado o senhor falou que vivemos num mundo pré-fascista de pré-fascismo queria que o senhor falasse um pouco sobre a Europa e vai ter eleição em Portugal no fim de semana como é que a gente está vendo até a existência de um partido do sistema de direita em Portugal como é que está essa disputa na Europa em relação ao sistema de direita e como é que os partidos à esquerda têm conseguido êxito em brecar o sistema de direita não tem tido muito êxito quer dizer não quer dizer que seja alarmante neste momento até depois das últimas eleições em vários países mas temos uma presença forte na Espanha temos uma presença forte na Itália temos uma presença forte na Europa de leste e temos em Portugal o Chega que é o partido do sistema de direita tem um deputado teve 60 mil votos mas neste momento vai ter uma boa porcentagem muito mais do que devia nas eleições presidenciais desta semana porque é o tal homem como o senhor se vira e o discurso deste senhor é um discurso decalcado do Trump e se quiserem do Bolsonaro também é contra o Trump é contra é contra o sistema está a dizer que Portugal está venezuelizado que somos uma Venezuela deste tipo de insulto a que este senhor chega aqui em Portugal não é que se me sinta insultado por ser venezuelano eu fui crítico de alguns aspectos da Venezuela no tempo do Chávez a quem disse pessoalmente muitas vezes algumas coisas que não estava a gostar nomeadamente a Assembleia Constituinte depois da derrota eleitoral na Assembleia Nacional mas uma coisa é uma crítica solidária para que o sistema melhore outra coisa é o tipo do que se faz a boicotar e a causar um embargo à Venezuela os joelanos têm que resolver o problema democraticamente entre eles não é mas portanto nós temos esta situação agora na Europa e obviamente que a pandemia cria muita ansiedade cria medo cria incerteza tem havido um bom esforço no sentido de apoiar emergencialmente as pessoas quando comparo aqui em Portugal eu acho que eu tenho sou crítico normalmente dos quero manter a minha independência em relação aos governos mesmo de esquerda e tenho mas tenho que reconhecer que alguma coisa se fez boa mas alguma coisa se fez mal o que se fez mal recentemente foi que não confinámos durante o Natal porque o Natal é uma festa demasiado importante para os portugueses e o primeiro-ministro cedeu cedeu o resultado é este estamos agora todos confinados amanhã fecham as escolas acaba de ser decidido e portanto estamos numa situação difícil realizar eleições neste contexto é um bocado complicado não é? faz de conta que os candidatos estão a falar de uma coisa quando o país está aflito é com outra que é exatamente a pandemia é evidente provavelmente o atual presidente Marcelo Rebelo de Sousa ganha e talvez até ganhe no primeiro turno e portanto as contas vão voltar aí a uma certa calma mas a lógica antissistema está obviamente instalada no país também porquê? porque nós também não fizemos uma descolonização e uma crítica do colonialismo como devíamos ter feito em Portugal por uma razão simples porque foram os militares que fizeram a guerra colonial que também devolveram a democracia a Portugal e então aí ficámos numa situação um bocado complicada os libertadores de Portugal foram os colonizadores em África isto cria um problema muitos deles ainda estão vivos e portanto provavelmente isso ocorrerá veja que a França só agora é que está a fazer as contas com a sua guerra na Argélia e foram 15 anos antes 20 anos antes quase a independência de modo que é isso o senhor falou do seu livro do seu livro mais recente que está chegando aqui também sendo lançado aqui no Brasil pela Boitempo o futuro começa agora qual é o futuro? A ideia que eu defendo neste livro é que a pandemia é o que marca o início deste século o século não começou com as torgérias não começou com a crise de 2008 o século e até o milênio começam com esta pandemia porque ela é que vai inscrever-se neste século e vai alterar os modos de vida neste século como os outros não conseguiram fazê-lo os séculos começam normalmente não no primeiro de janeiro do primeiro ano mas quando há um acontecimento que os marca o século XIX começou em 1830 com a revolução industrial o século XX começou com a primeira guerra mundial e a revolução russa que obviamente mudaram o século XX eu penso que esta pandemia vai ser o que vai marcar o futuro e portanto no livro trata exatamente porque é que isso vai marcar exatamente mudar uma dimensão de fragilidade humana muito forte e que assenta essa fragilidade no modelo de desenvolvimento de destruição dos equilíbrios ecológicos que estão a produzir daqui para diante pandemias atrás de pandemias portanto não vamos entrar num período de pandemia intermitente e portanto não vamos voltar a nenhum normal mesmo que o normal seja o inferno como era já para muita gente hoje em dia e é isso que eu defendo nesse livro e tentei analisar qual foi o comportamento dos estados por exemplo o Brasil que é um desastre a nível nacional no tratamento da pandemia no entanto teve boços de boas práticas que são internacionalmente interessantes uma delas está no livro que é o experiência de Niterói que é uma experiência notável realmente de cuidado de atenção de um grande prefeito que é o Rodrigo Nouveau que conduziu de uma maneira excelente há mais outros casos mas o que eu estudei foi o de Niterói portanto também isso foi uma para mim uma um motivo também de algum otimismo digamos assim que os países conseguem por vezes ter soluções interessantes também analiso muito como é que as comunidades se defenderam em vários países e depois na última parte avanço com as minhas propostas são uma série delas não cabe agora falar delas como é que eu vejo que algumas coisas têm que mudar a relação cidade-campo a economia fóssil tem que acabar lentamente obviamente como é que se vai criar um período de transição é o tema do livro infelizmente ainda é um livro muito grande são cerca de 400 páginas é um livro muito grande mas penso que é de leitura agradável logo no início da pandemia se falou muito que ela poderia mudar a face enfim mudar modelos mudar sistemas e depois essas ideias foram sendo paulatinamente deixadas de lado ao se notar que a pandemia apenas aumentou a desigualdade enriqueceu uma minoria cada vez menor o senhor acha que a gente poderá sair da pandemia numa realidade menos desigual do que a gente está vendo agora que a desigualdade só aumenta com a pandemia só aumenta e não é só por isso quer dizer a pandemia tem que ver é um processo de vulnerabilização de vulnerabilizar não há populações vulneráveis há populações que são vulnerabilizadas pelas políticas do Estado e da economia a pandemia é mais uma epidemia a seguir a outras a epidemia da fome a epidemia de não ter habitação de não ter teto de não ter acesso à saúde de não ter uma comida saudável e ser exposto à comida lixo dos McDonald's e dos Burger Kings obviamente uma pandemia que vem no seguimento de muitas outras da brutalidade policial que é uma das grandes pandemias nas comunidades pobres e negras do Brasil e portanto esta pandemia só vai agravar a vulnerabilidade porque foi um fator de vulnerabilização adicional portanto vamos sair de um país mais desigual de um mundo muito mais desigual e obviamente que terá que haver é o que eu digo eu falo de três cenários se não houver uma mudança radical nas políticas nós vamos ter muito protesto social em muitos países porque não vão aguentar a austeridade porque basta ver que se o país quiser por exemplo o auxílio emergencial é muito importante mas o país duas uma vamos ver onde é que vai buscar o dinheiro se ele se endividar tem que pagar a dívida se não houver uma alteração no mercado financeiro a dívida tem que ser paga como eles não querem tributar os ricos vão tributar o que? vão destruir mais políticas de austeridade mais privatização da saúde sucateamento do SUS sucateamento da educação pública isso vai causar protestos já havia no Chile já havia na Colômbia no Líbano na Tunísia antes da pandemia isso vai voltar portanto estamos num mundo que vai certamente para o mundo de alguma turbulência nas próximas épocas legal professor Boaventura a gente queria agradecer muito aí a sua gentileza de conversar com a gente aí acho que trouxe muita informação muito debate análise de profundidade o povo a gente que nos acompanhou aqui também elogiando muito colocando questões praticamente todas foram abordadas aí na nossa conversa então queria também aproveitar esse momento de agradecimento enquanto estamos aqui agradecendo essa participação a gente também lançar um agradecimento mais amplo aqui que como fazemos sempre um agradecimento a todos os profissionais da área de saúde médicos enfermeiras enfermeiras ajudantes de enfermagem enfim socorristas todos esses que estão atuando na linha de frente do combate a pandemia apesar de um governo que atua contra a saúde que atua a favor da pandemia fica aqui o nosso agradecimento a esses profissionais especialmente aí os que atuam na no SUS que tem sido o esteio do país a salvação do país nesse nesse momento tão trágico a gente queria lembrar que essa entrevista você pode encontrar sempre nos nossos canais nas redes sociais é só buscar por Tutameia TV que estamos aqui no YouTube no Facebook no Twitter agora também tem Tutameia TV em podcast e uma reportagem aqui sobre essas palavras do professor Boaventura você encontra no site que ancora todo o nosso trabalho o Tutameia o endereço é tutameia.jor.br visite-nos se inscreva no canal Tutameia TV no YouTube e agora antes de dar o tchau eu queria falar antes de dar o tchau eu queria convidar então o professor Boaventura a mandar sua mensagem aqui ao povo que sem perguntas mandar sua mensagem para o povo que nos acompanhou que nos acompanha e que vai ficar conosco aí pela internet afora obviamente que é sempre um prazer voltar a Tutameia e conversar convosco as perguntas foram excelentes cobrimos praticamente as questões internacionais agora mais candentes do mundo tive todo o gosto e gostaria de me juntar muito a essa homenagem ao pessoal da saúde aí no Brasil em Portugal em toda a parte do mundo quem realmente pensava que a saúde era um negócio e não é um bem público foi totalmente desautorizado ela é um bem público não só porque tem a ela direito aqueles que não têm que pagar o negócio da saúde mas porque os profissionais que estão no serviço público de saúde são pessoas de uma abnegação extraordinária de uma dedicação de um espírito de missão por vezes muito incompreendidos mas merecem a nossa homenagem e eu só queria que essa homenagem não fosse uma homenagem passageira enquanto estamos na emergência mas que os políticos e as políticas não se esquecessem deles depois de passar a fase aguda da pandemia um grande abraço para todos foi um gosto de estar convosco boa noite boa noite muito obrigado tchau 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 tchau